Aqui é um shopping Aldorado, que também é um supermercado grande. Agora já foi mesmo. Versalhes, um carro... Já era mais um carro tão novo. Aqui era o Bingo. Não, ainda é o Bingo. Ah, ainda é? Mas antes era driving. É driving? É, mas ainda acho que é, não é? Ah, não, virou motel, eu acho. Onde tinha esses prédios era tudo terra. Era aqui, vem aqui nesse lugar. O Caipilona é ali, tá esse negócio aí. Onde que tá esse? Acho que tem ele aí, tem gota dele. Aqui é o Caipilona. É, como tem, César? Tudo... Outro que é Caipira. Outro que é Caipira. Country, vai. Aí seria campo. Aqui é Caipilona. Uma de Caipira. Ó, tem ó... Não sei se ainda existe aquela fundição técnica... Ah, ainda tem ela, a fundição. Praticamente depois dessa fundição, a tela embaixo era tudo... A fundição da fundição. Hã? Tem que falar. Filma ele falando. Ué? Não, deixa agora ali, ó. Pega o sonda. Adorado. Não, deixa agora ali, ó. Pega o sonda ali, ó. E antes era o... Nem lembro o nome. Adorado, né? É. Ali era a loja da Ford. Aqui já tinha, não tinha? Tinha, mas era a Ford Anchieta. Vou dar uma guardada. Ah, esse pedaço também tinha, essa parte aqui. Que era o da Toyota. Visseu pra caramba, né? Nossa... Olha os prédios. Tudo daqui era tudo vazio. É, olha lá. Olha que coisa da... Toyota vai rolar. Parque, parque das bicicletas. Tá escrito Toyota. Lá em cima. Pra me dar pra fumar. Acho que foi obrigado a preservar um pouco. A caixa d'água, né? É isso aí, né? A pessoa vai dar a volta aqui agora e voltar aqui. A gente vai pegar assim assim, pra pegar tudo ali no carro. Troplo. Troplo, né? É. E... 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 E aqui, ali era o mcdonalds Faz tempo certo? Ele tinha um dinheiro pra comprar outro carro na época do Apolo Ele tinha um Apolo e ele ia trocar Era bem aqui Era estacionamento É Pode ser É É É No Youtube você vai ter inscritos É Cara, os caras não tem o que fazer, né? Né? Olha o caminhão e a gente, cara Isso aqui, cara O gravado faz sucesso que aí assim Porque ninguém tem Não 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 É 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